Música Caríssimos colegas do concurso virtual, bom dia a todos. Todos temos hoje a satisfação de estar aqui para iniciar o curso de custas, voltado para a preparação dos candidatos ao concurso de técnico e analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu nome é José Cláudio Torres e vamos, ao longo desse curso, trazer aos senhores um conhecimento inédito. Um conhecimento que os senhores com certeza não possuem, mas fiquem tranquilos, que praticamente nenhum candidato possui, já que essa matéria não é lecionada nas faculdades, não é lecionada em cursos preparatórios. Na verdade é uma matéria que foi pela primeira vez introduzida no programa deste concurso. Então é uma matéria que na qual todos estão em situação de igualdade e no caso os senhores, ao estarem aqui com a gente, vão ter o privilégio, vão ter na verdade a possibilidade de estudar essa matéria a fundo, buscando o êxito do concurso de técnico e analista do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E por que essa matéria foi trazida a esse programa? Por que ela foi trazida a esse concurso, melhor dizendo? Simples. Na verdade, ela foi trazida porque há uma necessidade muito grande por parte do Tribunal de ter servidores, de ter técnicos e analistas judiciários que possam estabelecer um treinamento, possam estabelecer uma cobrança do recolhimento da incidência de custos judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, porque na verdade, percebam senhores, que embora a Constituição Federal conceda autonomia financeira aos tribunais, no artigo 99 da Constituição Federal, essa autonomia é efetivada em pouquíssimos estados. Você vai perceber que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, hoje, pode dizer que ele tem o privilégio de possuir uma autonomia financeira absoluta. O que significa isso? Significa dizer que a construção de prédios, as despesas de custeio com energia elétrica, com informática, toda ela é feita pelo próprio tribunal através do fundo especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na verdade, ele somente depende do Poder Executivo para pagamento de despesas de pessoal, ou seja, salários. Mas perceba que todas as demais despesas de material, de informática, enfim, todas as que mencionamos, todas são custeadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que dá uma fluidez e uma dinâmica muito grande de investimentos e de custeio da máquina judiciária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, hoje, é um dos poucos estados que efetivamente possuem a autonomia financeira prevista no artigo 99 da Constituição Federal. E como ela é feita aqui no Rio de Janeiro? Na verdade, ela foi estabelecida por duas leis. A lei 2524, de 96 e a lei 3217, de 99. Ou seja, a lei 2524, de 96 foi a que criou o fundo especial do Tribunal de Justiça, inserindo as custas como uma das principais receitas desse tribunal, deste fundo. E a lei 3217, de 99, na verdade, estendeu as receitas desse fundo, trazendo como receita a taxa judiciária. Então, percebam, senhores, a importância dessa matéria custas judiciais para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na verdade, essa matéria se verifica fundamental a partir do momento que há necessidade da fiscalização, correto recolhimento de custas, taxa judiciária e demais valores, a fim de poder custear a manutenção da máquina judiciária. Então, daí a importância da matéria e, principalmente, essa tenha sido, talvez, a grande motivação para que essa matéria tenha sido inserida no programa do concurso de técnico e analista judiciário. Então, você que recebeu a notícia da inserção dessa matéria e, provavelmente, não gostou, realmente não deve ter sido a notícia mais feliz para os candidatos que já vêm se preparando há algum tempo para esse concurso. Na verdade, percebam, senhores, a inserção dessa matéria atende a um reclame do tribunal, a necessidade do tribunal em ter servidores preparados para fiscalizar o recolhimento de custas no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí você perguntaria, mas por que não se faz esse treinamento após o curso? E, realmente, esse treinamento após o concurso? E, realmente, esse treinamento é feito após o concurso. Só que o que se constatou é que, na verdade, você possuía servidores que lograram isso no concurso e que entravam, ingressavam no tribunal sem qualquer noção sobre o tema. Então, é óbvio e evidente que a inserção dessa disciplina não significa, de alguma forma, ter um conhecimento aprofundado da matéria, mas ter, conhecer as premissas que dizem respeito ao recolhimento, incidência e cobrança de custas, a fim de que, ao ingressar no tribunal, você seja, de forma mais detalhada, preparado para a fiscalização, mas já tendo ciência das principais noções, das principais questões concernentes ao tema. A partir desse momento, você começa a se deparar com a Lei Estadual 3350 de 99. Essa Lei Estadual 3350 de 99, ela, na verdade, traz as principais diretrizes do recolhimento de custas no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lógico, sempre a partir da regulamentação federal estabelecida, por exemplo, pelo Código de Processo Civil, nos artigos 19 a 35, e pela Lei Federal 9.099 de 95, que nos artigos 54 e 55, disciplina o recolhimento de custas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. É óbvio, né, essa lei, ela foi recentemente modificada, por quê? Porque uma lei de 99 não teria como estabelecer e como prever hipóteses de incidência de custas relativas a institutos processuais que foram criados de 99 até, recentemente, o ano de 2010. Por isso que esta lei, ela foi recentemente atualizada pela Lei 6369 de 2012, que, na verdade, tentou trazer as inovações processuais que aconteceram após 99 para o âmbito do recolhimento de custas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, você que for buscar esse material impresso, enfim, na internet e outros meios eletrônicos, procure sempre observar se você está com a lei atualizada, já que, como acabei de falar, esta lei de custas sofreu uma recente atualização em 2012. Quando você fala em custas judiciais, na verdade, o que significa isso? O que são as custas judiciais? Na verdade, as custas judiciais, elas são conceituadas como todos os valores referentes à prática de atos processuais, de atos que ocorrem no processo. Então, você perceba que, até por conta do artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, as custas têm como destinatário a manutenção dos serviços forenses. Então, dessa forma, é necessário que a lei estabeleça formas, incidências de recolhimento de custas relativos aos atos que ocorrem no processo, a fim de que esse processo possa ser, ao ser oneroso, ele possa ser viável do ponto de vista jurisdicional. Você, muitas vezes, se pergunta por que não existe ainda, em todo o Brasil, o processo eletrônico, por exemplo. Simples. A questão é bem fácil de entender, é porque falta dinheiro, falta recursos financeiros, faltam recursos financeiros para que o processo eletrônico, assim como outros mecanismos de maior dinamização da tutela jurisdicional, possam ser instituídos. E esses recursos são justamente a partir o quê? Das custas judiciais. Ou seja, quando se determina a realização de uma citação, quando se determina a realização de um ato postal, há necessidade do recolhimento de custas justamente para fazer frente ao custo desse valor, esse custo ser ressarcido ao tribunal, para que o ato possa ser realizado da forma mais dinâmica, da forma mais célere possível. Legenda por Sônia Ruberti